Você vai contar pro Bruno sobre os nossos encontros? Não, de jeito nenhum. Ele ia partir pra cima de você na hora. Tony versus Guri. Uma guerra por minha causa. Tá, então eu preciso te dizer. Ele me perguntou o que eu fiz com você na noite passada. E o que você disse? Que te deixei numa rua dos jardins, em frente a um prédio, apartamento de uma amiga. E ele acreditou? Fez que acreditou. Acreditou porque ele precisa acreditar, né? Não passa pela cabeça dele que haja alguma coisa entre nós dois. Eu acho que não. Eu só não queria que ele soubesse agora por você. Pra evitar uma guerra entre mafiosas. Oi. Tá, saiu daí? Obrigado. Muito bem. Saiu do hotel. Que eficiência, hein? Pode estar vindo pra cá. Quero ver você ainda hoje. Claro. Vamos nos ver. Eu vou conversar com o Bruno, mas eu quero dormir com você. No nosso esconderijo. Eu vou estar te esperando. Pode ser que a minha conversa demore horas. Não importa, eu vou estar te esperando. Onde vocês vão conversar? Um lugar calmo. Tem que ser... Acho... Lá... No apartamento. É. Tem que ser no seu apartamento. É. Eu vou... Vou tentar devolver esse... Ele me deu esse apartamento e eu... Vou tentar devolver esse apartamento pra ele. Não vai aceitar. Não, mas... Eu odiaria ter que morar nesse lugar. Nossa. Ter que herdar essa... Herança do Bruno. Não. De jeito nenhum. Mas eu tô botando o carro na frente dos bois, né? Porque eu tenho que tentar recuperar a minha vida primeiro. De qualquer forma, vai haver proteção pra você rondando o apartamento. Eu me sinto melhor assim. Eu tô sendo egoísta. Eu não consigo pensar na Lígia. E é um assunto sério, porque ela te ama. É, mas não é um assunto pra esse momento mesmo. Você tem que pensar só em você agora. Você tem que ser egoísta, sim. Se você quer se separar do Bruno, porque ele te adora. Essa é uma parada dura. Que te aconteça o melhor. Tô ali. Eu acho... O quê? Eu acho que eu te amo. Meu Deus, tá enganado, né? Eu quero o meu amor por um momento. Eu quero o meu amor por um momento. E ter a vida inteira pra me arrepender. Porém. Porém. Vem. 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 Bom, aqui o céu é de brigadeiro, né? Né? Brigadeiro. Vou cuidar de outras tempestades mais complicadas. Bruno, ainda tá faltando a gente decidir o acordo com a agência chilena. André, cuida desse contrato, tá? Tô sem tempo, sem paciência, sem saco, cabeça cheia, tá bom? Deixa eu ver. O Bruno tá sempre apagando um incêndio em algum lugar, né? Mas o fogo nunca é no hotel. O Bruno tem muitos negócios, Bebel. Todos muito mais importantes do que o hotel, né? O que será isso, hein? Parece meio misterioso. Seja qual for os negócios do Bruno, eu tenho certeza que não é da sua conta. Ah, André, eu tava só comentando. Não comente. Com licença. Saber de mais pode não ser muito bom, Bebel. Anina, dá um tempo, vai. O Bruno é muito agressivo. Você fala isso porque ele foi contra o seu namoro com o Pedro, né? Não mistura ajustações, menina. Fica longe das armações do Bruno, Bebel. A sujeira nunca mais sai. Coisa feia ficar falando mal do avô do seu filho. Pega bem não. O que aconteceu, Miminha? Você me assustou. Ai, Paulo. Que bom que você veio. Ai. Miminha. Você está tremendo. Ai, o doutor Bruno falou cada coisa. E bateu você? Não. Diz que ele disse que vai acabar com a minha família. Miminha. Miminha. Não fica assim. Ai, é difícil, Paulo. Mais tarde. Eu vou pra sua casa. Você vai mesmo? Eu vou. A gente conversa. E a gente namora? Mais tarde. Eu prometo. Precisa prometer. Já que vocês gostaram tanto do chá inglês, na próxima faremos um chá japonês. Ah, não. Não. Japonês, não. Porque japonês não vai ter aqueles sanduichinhos gostosos, não vai ter aquele bolinho de fruta delicioso. Realmente é um chá mais light. É, e mamãe não é nada light. Nunca. Mamãe é heavy metal total, sacou? Eu vou ver o jantar lá com a Nida. Você janta com a gente? Eu não estou comendo a vontade de deixar vocês duas. Então fique, por favor. Leite, certo? Olá, como vão? Legal. Mãe, a gente está saindo, tá? Mãe, mas vocês não vão jantar? Não. A gente vai dar uma força para o João. É, mas Mrs. Gantt vai se apresentar mais tarde no clube. Não está cedo para o bote? A gente quer chegar cedo, mãe. Estou ajudando a produção, ele tem uns lances lá para fazer. Essas coisas. Mas vocês vão sem comer. A gente come depois, tá? Boa tarde. Beijo. Tchau. Juízo, hein? Tchau, Nando. Tchau, Ju. Vocês viram? O rapazinho já está começando a controlar os ciúmes. Mas não vai tarde, né? É normal. Uma mãe lindona assim, até eu também ficaria morto de ciúmes. Já vamos. Onde você vai? Lígia, você ficaria fora do país por dois, três meses no máximo? Não, eu não vou, Tony. Você me desculpa, mas eu não vou para fora do Brasil nem por uma semana. Você está colocando a vida em risco. Você está sendo teimosa. Eu estou sendo teimosa? Você é o mais teimoso de todos, Tony. Você, sim, arrisca a sua vida como se você estivesse praticando um esporte. É meu trabalho. Tony, você é a frontadeia, a polícia brasileira, a máfia. Não é assim. É assim, sim, Tony. Você faz tudo a sua maneira. Eu não. Eu só estou exercendo o meu papel de profissional e de cidadã. Sim, é uma circunstância especial. Tony, obrigada. Obrigada pela sua preocupação comigo, meu amor. Mas se eu tiver que me esconder todas as vezes que alguém não gosta do que eu escrevo, Tony, essa é a minha profissão. Claro, mas tem limite. Você está colocando em risco a minha missão. Você está agindo de modo irresponsável. Você ouviu o que você disse, Tony? Você ouviu? Só a sua missão que conta é isso? A minha profissão não conta? A nossa vida não conta? Lívia, eu avisei que eu não teria vida própria enquanto durasse a missão. Então eu estou te avisando que eu tenho a minha vida. E eu não faço parte dela. Só se você me respeitar. Tony, eu não sei me anular. Eu não sou mulher de mafioso. E eu não sou mafioso. Mas você leva a vida comum. Vou deixar os seguranças lá embaixo. Não, não é preciso. Eu sei que é preciso. Não, não é preciso. Tchau, tchau.